Sente a vibração que o som chegou Bota o pé na areia e deixa onde entrar Tá geral na pilha, então demorou Vem que é da boa e tu vai gostar Eu tô na brisa e nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa Eu tô na brisa e nada me abala, que delícia E assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se acabou, quero ouvir Então passa lá em casa, tô fazendo vários narcos Faz o isofoco que hoje atrás Presta atenção Que hoje a missão É ficar suave numa boa Tranquilão Eu tô na brisa e nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa Eu tô na brisa e nada me abala, que delícia E assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Que linda a música, boa! Eu quero ouvir vocês Eu tô na brisa e nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa, tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu cantou Se joga nessa brisa até o dia amanhecer 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 Eu tô na brisa